E o que é que o homem acha aqui da versão nova? É pá, isto tem aqui coisas verdinhas, o que é que é aquilo? Isto é gentil, é modo económico, modo económico off. Isto é muita coisa. É pá, isto é muita tecnologia para mim. Estão travando a mão, agora é um botão. É um botão. Olha, fecha aí o vídeo que a gente liga aqui o AC. Põe-mos fesquinhos. Põe-mos fesquinhos. Fechamos aqui o tijadilho. Isto é calorão? É. É, muito bom. Vamos embora. Boa pessoal, hoje andamos aqui com um conhecido vosso, o nosso amigo Jair. É o homem que tinha o EG Coupé preto que a gente achámos quando andámos a fazer o teste que agora tem um Civic Coupé, é o que? É AM, não é? É um AM2. Um chassi AM2 com um K24. Isso é segredo, essas coisas não se dizem. Então, mas as pessoas já viram da outra vez, não é segredo nenhum. Ficámos acordados de filmar o carro dele e vai acontecer. Só que ele é um homem que quer só filmar o carro quando tiver mesmo tudo. O homem é muito perfeccionista. Mas como é um homem... Isto é para ser, é para ser. Claro, como é um gajo que gosta de ondas, fui pescá-lo para ele dar uma voltinha na versão 2017 do Civic. Fique aí que o homem já vai dizer o que é que acha da versão Turbo de 130cv. Primeiras emoções aí. É silenciozinho. É bem silencioso. Viva o futuro! Estou habituado a um vibrador ambulante. Eu acho que é o prazer de qualquer rapariga. Está sempre em ação. Está, está, está. É demais. E isto aqui é completamente silencioso. O que é que achas deste? Há muita controvérsia da estética. Uns gostam, outros não. O que é que tu achas? Como um disto, o que é que tu achas? Eu vou ser sincero. Como eu estava a dizer há bocado, é a primeira vez que vejo um modelo deste ao vivo. Estava habituado a ver por fotografias. Fiquei um bocado desiludido com a... Com as fotos. Sim. Especialmente com a traseira do carro. Porque como tem uma frente tão robusta e... Agressiva. É agressiva e é assim um bocadinho mais alongada. Até um bocadinho comprido. Depois acabar daquela maneira, a traseira tão... Mais fechada, mais achatada. Parece que eu vou ali um acidente atrás e aquilo pronto, ficou assim. Mas agora, ao vivo é totalmente diferente. É diferente. É diferente. Eu também achei nas fotos... Não achei, mas sei... Falta ali qualquer coisa. Mas ao vivo também fica naquela... Epa, olha... Corrida até tá... Até tá porra. Não, mas por acaso... E acreditem... Porque eu... Para já... Firo a... Carros tipo... EG's, EJ's... E por aí... EK's... Há década de 90... Inicios 2000... Para mim... É... Esse aqui é o design... É o que tu achas doro. Doro da onda. Mas... É pá... Eu acho que eles estão num bom caminho. E por dentro, o que é que achas? É pá... Muito completo. Muito completo. Eu não estou grito a ter tantos instrumentos. Já não há manometrezinhos à antiga. É tudo digital. É tudo digital. Parece um tablet. É... Espetacular. E... É bem confortável. É muito confortável. É, não é? Isto faz-me lembrar... Um bocado... O conforto do Accor. O CL9. Mas... Ainda melhor. Ainda melhor. É muito mais caro. É muito mais caro. É atualizado. E é um Civic, não é? É um Civic. É o segmento... Cidadino. Sim, exatamente. Acho que foi muito bem equipado... Este modelo. Muito bom. Falando de performance... Isto é um canal de performance... É sim. Puxa aí umas mudanças... Diz o que é que achas? Pronto. Isto é humilde turbo, não é? Sim senhor. A resposta é boa. Sim. Agarra-se bem? Agarra-se bem. Atenção que tem aqui. Isto é aquele Alcatrão tipo... Tipo cimento. Ele responde bem, não responde? Já tem aquele... Nota-se aquele kickzinho que o turbo entrou. O turbo entrou. Não é tão habituado. Porque eu estou habituado em cabos atmosféricos. Mas... Tico-te já para um 1000. Isto está... Ele tem rumo. Tem, tem. Ele tem um pouquinho. Sim. A única... A parte de onde é que não é um carro que faz muita rotação. Ele corta perto das 6000. Sim, sim, sim. Mas isso agora também é rotação... Vai já ir. Primeiro e segundo adversário. Vamos embora. Desenvolve ou não desenvolve? Não é fixe. Não é fixe. Era um carro que não me importava nada a ter. É, e é o carro. A andar devagar, consegues fazê-lo e consumos a cheirar os 5. A andar rápido, sobe-te um bocadinho para os 7. A andar na loucura, vai para os 9. Mas é na loucura. É mesmo na loucura. É sim, isto para quem está habituado a consumos dentro da cidade tipo 14. Sim. É um mimo. É um mimo. É um mimo. Então mas gostaste do carro. E atenção que isto... E trava muito bem. O pessoal não tem noção. Lembras-te antigamente como é que eram os 1000 de cilindrado? É. Imagina tu meteres estes pneus num 1000 de antigamente. Acho que... Não, dá a volta. É que imagina tu meteres 235, 17, num 1000 de antigamente. O que é que acontecia? Não andava. Desligava-se. Não andava. Desligava-se. Não havia força sequer para... E este carro tem uma boa... Tendo em conta que é 1000, tem uma performance. Não tem. Não tem. Pico de chato. Estou surpreendido. É que nem parece que estamos a conduzir 1000. Estás a ver? É. Ele carregas e ele desenvolve bem. Mas tem força. Tem força não sei. É impecável. Não queres dar uma voltinha comigo agora? Estou um bocadinho mais habituado. Claro, claro. Então vamos trocar. Tu já sabes a missa toda? Não. Sim. Encosta aí que a gente troca. É da praxe do vídeo. Andarei uma voltinha comigo depois. Isto é... Gravando mal é aqui? Sim. Puxas. Não, aqui, aqui. Então já dá uma voltinha comigo. Bora lá. Gostaste? Ué. Ué mesmo. Já dá-me volta. Tira o control de tração agora que eu quero ver isso andar. Sim, claro. Claro que eu tenho que tirar o control de tração. Esqueceste de tirar o control de tração. Veja, veja. Veja. É até fixe. É mais força. Isto é um 1000 mesmo. É um 1000. Olha lá. Não existe isto. Sabe-se. Olha lá que isto está. Acabas tem força. Acabas estão para desenvolvidos. Estão para desenvolvidos. Um 335 ainda para terminar ali. Olha o 1000. O 1000 não anda nada mal. Está muito bom. Está muito bom. Olha lá. Dá Kikos. Um 1000 a prender-me ao banco. Olha o 1000. Curva muito bem. Curva muito bem na curva. É fácil de controlar. Sentes mesmo. o trabão. É bem sensível. O trabão. O gajo tem aqui uma paraformance à maneira com o carro. Então não dá. Dá para gostar com o carro. Dá para gostar muito. Muito mesmo. É que o carro. Por exemplo. Reduzes. Pisas. E sentes logo boost. Agora imagina o Type-R. Não é? O 1000. O 1000 turbo já é assim. Então imagina um 2000 turbo. O 1500 já está muito fixe. Muito fixe. O Type-R deve estar. Estupidamente brutal. E se a cara relaciona tudo. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. O Andalá já me mostrou este. Pode ser que agora. Isso era muito bom. Pode ser que agora me emprestei os outros. E aí já sabe. Chama-me. Talvez liga-me e tal. E aí não se importa. Nem que seja preciso deixar-te lá o cabo vertical para fazer logo a reaction. Vamos embora. Pelo menos. A troca tens que me deixar andar no outro. No outro. Gostaste? Não gostaste? Curti. Pessoal. Foi a opinião aqui do Jair acerca aqui do 1000 turbo. Isso surpreende. Engana, não engana? Engana. Engana muito. Espero que tenham curtido. GÁS! 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 É hora do lanche, não é? É hora do lanche. E este também tem, olha. É daqueles frequitos. GÁS! 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 Mas ainda mexe. Não é como ele está-me a meter presa ao banco. GÁS! Mas ainda mexe. Mexe ou não mexe? Tem como converter a uma coisa destas. É o futuro. É o futuro. Antigamente os 1000 passavam 1100 a hora e quase que lhe saltavam as portas. Mesmo. Agora... E atenção! É um 3 cilindros. É um 3 cilindros. É um 3 cilindros. Não podemos esquecer disso. É um 3 cilindros. Não podemos esquecer disso. Aga da 1000! Muito bom. E isso? É um 3 cilindros porque openigosh chegou, hein? Águelos não é gostado do que eu Polecam dele muito! Obrigado.